Existem, ao longo da história, diversos pontos de virada. Momentos em que ocorrem grandes alterações nos valores, imaginários e estéticas de determinado povo ou cultura. Esses momentos costumam vir com alto custo. São frutos de crises nos modos de produção, de guerras, de pestes. Contextos disruptivos que forçam com que as pessoas reinventem seu universo. Talvez não haja, ao menos quando falamos de História do Ocidente, uma ruptura mais brutal do que aquela que ocorre entre o final da Idade Média e a Idade Moderna, conhecido como Renascimento. O Renascimento que é normalmente entendido como algo positivo, um momento de sossego e luz após um milênio de escuridão. Só que essa noção é um preconceito, já que a Idade Média durou muito tempo, com as suas sociedades chegando a gozar de grande prosperidade do que se chama alto medievo. Entretanto, para os pivôs do Renascimento, foi uma era de trevas justamente por seu final ter sido tão trágico. Um renascimento implica em uma morte. E hoje nós vamos observar justamente a relação profunda que existe entre a Morte Negra e o Renascimento. Mas antes de tudo, vamos recapitular o contexto do que estamos discutindo, ou seja, o que foi o Renascimento? Renascimento, Renascença ou Renascentismo são os termos usados para identificar este fenômeno histórico que ocorre grosso modo de entre meados do ano de 1300 até meados do ano de 1600. Este fenômeno foi um conjunto de mudanças nas sociedades que marcaram o fim do medievalismo e o início da modernidade. É quando a pirâmide social se desvencilha das amarras feudais e é quando se consolida como classe a burguesia. É também quando a própria estrutura de poder fragmentada, com pequenos estados feudais, passa a se coagular naquilo que chamamos de Estado-nação, com monarcas muito mais poderosos. Nessa época, também o poder centralizador da Igreja Católica se fragmenta com as famosas reformas protestantes. E tudo isso se amarra com uma vontade de conhecer o mundo de forma independente. Vamos entender então esse processo seguindo a sua rota e indo para o ponto de partida de ambos os fenômenos. Tudo isso começa na Itália, ou melhor, na Península Itálica, já que a Itália ainda não existia como Estado-nação. Era apenas um conglomerado de pequenas cidades independentes. Mas também o grande porto de entrada da Europa Ocidental para o comércio. Um local por onde passam muitos navios cheios de ratos. E alguns desses ratos trouxeram pulgas. E essas pulgas trouxeram a bactéria Yersinia pestis. E meio que do nada, chegou a morte negra. Em 1348, a peste assolou a Toscana e a Provença. Claro, a doença já existia antes. Mas esse seria seu pior surto. E foi se espalhando muito rapidamente, coisa de 30 a 130 km por mês, por toda a Europa. Essa rota também foi a rota do Renascimento. E não é surpreendente que seja esse o palco. Porque para além do fato de ter começado ali a peste, também foi lá, se você parar para pensar, o centro do Império Romano. O Renascimento é, acima de tudo, uma retomada dos valores clássicos grecolatinos. Sobre as ruínas e vestígios da antiga Roma, eles encontraram um alicerce por onde começaram a pensar um mundo melhor. Claro, construindo um olhar afetuoso e idealizado dessa antiguidade. Mas ainda assim, o olhar necessário para aqueles sujeitos estabelecerem as suas aspirações. Por exemplo, um livro que define esse período de transição é a obra-prima de Cameron, escrita entre 1348 e 1353, no auge da Peste Negra em Florença. Esse foi o romance que consagrou Boccaccio como um dos pilares da literatura italiana, junto com Dante Alighieri e Petrarca. O livro consiste em um grande compilado de histórias, contados por dez personagens durante um período de isolamento, em que eles procuraram se refugiar da peste. Boccaccio não é renascentista, mas foi um dos grandes precursores do humanismo, e sua escrita é uma ruptura brutal dos objetivos da narrativa medieval. Ele era filho bastardo de um comerciante, e sozinho, caminhando pelas cortes e pelas faculdades, tornou-se um autodidata muito prodigioso. E para muitos, o primeiro grande escritor realista. Esse tipo de figura, de sujeito fora da curva, será o modelo da ideia renascentista de gênio, especialmente nas artes, ele será repetido infinitas vezes. Nós vimos, portanto, que no século XIV, havia se juntado à peste negra, as intensas mudanças sociais, o aumento da população, a crise econômica, a fortificação das monarquias, e a desestruturação das antigas estruturas feudais. Ou seja, nós vemos uma sociedade que já tem alicerces de um novo jeito de pensar se formando, que é logo acometida por uma série de guerras violentas e depois de uma pandemia. O medo e a incerteza do amanhã, justificados pelo caráter imprevisível e letal da doença, determinaram um grande embrutecimento nos costumes. As pessoas começaram a pensar de forma mais individualista, a fim de preservar a sua existência acima de todas as coisas. Seu trabalho, devido à mão de obra escassa, passou a ser cobiçado em vários lugares. O servo passou a ter opções. A burguesia aumentou e, depois de tanta tragédia, a igreja católica, com suas contradições mais evidentes, passou a ser questionada. Tudo isso aos poucos e mais ou menos simultaneamente, claro. Afinal, a história não funciona como capítulos de um livro, com clareza em suas divisões, feitas de forma organizada e consciente. As coisas operam de uma maneira muito mais orgânica, e os historiadores procuram estabelecer essas nomenclaturas e divisões a partir de algum distanciamento para traçar padrão e dar nome ao tempo. No caso da Renascença, isso não é diferente. E se nós pudéssemos traçar a marca geral desse período, eu começaria sempre por esse giro antropocêntrico, que é basicamente a mudança do centro do universo simbólico da sociedade europeia de Deus para o humano, ou seja, retomando o humanismo clássico. Mas vale a ressalva, o Renascimento e tudo isso que estava acontecendo afetou os modos de vida no sentido amplo. Só que o humanismo, que é o que se fala mais quando está estudando a história da filosofia e essas coisas, ficou muito mais no domínio dos sábios e dos pensadores. Até porque, convenhamos, não é como se o teocentrismo de mil anos vivido na Europa tenha sido rapidamente substituído e o mundo tenha se tornado subitamente um Estado laico. Não. Aquela parte do mundo ainda se manteve profundamente cristã. Só que esse cristianismo sofreu diversas mudanças, até porque ocorreram as reformas e tudo mais. Eu quero que se que eu quero que eu posso. Mas meu coração é tomo. E a tomidade, um espéculo, vando para o meu próprio olho. Eu vejo myself. E eu me desculpa. E eu me desculpa. E eu me desculpa. Como bem resume Bertrand Russell, em todos os campos do esforço humano foram abandonadas Nessa época, as limitações da concepção medieval, ou seja, o medo, a fome e o desamparo Mudaram aquele mundo muito mais frágil que o nosso E o levaram de seu momento mais obscuro para um de seus momentos mais iluminados É, pois é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Se você gostou, deixa seu like, se você não gostou, você me explica por que você não gostou Se ficou alguma dúvida, se rolou algum questionamento, uma pergunta que você gostaria de fazer para a gente Comenta aqui embaixo, vamos fazer o possível para contemplar ela e fazer o melhor que a gente puder para tentar te ajudar com isso Bom, é isso aí galera, espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo Um grande abraço e tchau tchau